Salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o meu amigo Chiquei, Thiago Govan. Pokémon fanático aí, do cabelo cor-de-rosa, chique pra caramba. Acabei de pintar, como? Estileira. Músico, youtuber, o que mais tu faz, Chiquei? Fala pra mim, tu faz um monte de coisa. Pô mano, é música, é criação de conteúdo, já fiz roteiro de tirinha pra Bárbara. Ela ainda vai botar esse crédito pra mim um dia, eu acho. Mas estamos aí, na estrada, cara. Também trabalho com atendimento no setor de jogos aí. Então, pô, basta o currículo. Podcaster, já fiz um podcast com o Dark. É verdade. Agora é o segundo, né? O segundo, vai te crer, mano. Já tem aí, pô, no currículo, podcaster e também comentarista, mano. Eu falo um monte de merda no Twitter, pô. E agora a gente vai falar um monte de merda aqui também, meu irmão. Mas eu acho que o principal, o principal do meu currículo é piada ruim, tá ligado? O mestre da piada ruim. Não, tá bem. Aquele estrocadilho bem, né? Não, o pessoal vai sofrer aqui, com certeza. Com certeza. E aonde o pessoal te encontra, Chiquei? Cara, vocês podem me procurar no canal do Chiquei mesmo. É como se fosse Mickey, né? A escrita, só que com TH no lugar do M. Ou então, como convite água. As minhas redes sociais estão bem divididas entre esses dois. E aí, só procurar por esses dois usernames, né? Hum. E a pauta de hoje que a gente vai conversar é aquela que tá todo mundo falando no Twitter. Novo Pokémon. E aí, Chiquei? Você acha que a Nintendo deve traduzir o Pokémon? Mano, eu acho que ela não só deve, como ela precisa, né? Já é urgente, já tá atrasada, né? E eu acho que esse é o principal ponto que a galera tá partindo do princípio, né? Tipo, eu lembro que, mano, uma das coisas que me fez aprender um pouquinho de inglês, cara, foi justamente jogar Pokémon. E eu lembro que a minha primeira barreira justamente com o inglês foi Pokémon. Porque, mano, meu primeiro cartucho de Game Boy Color foi o cartucho da Silver, né? Da versão Silver. E, mano, eu era muito pequenininho. Acho que eu tinha de 5 a 6 anos o negócio assim. E, porra, completamente fanático pro Pokémon. Desde que saiu, assim, tipo, no Cartoon. Acho que era no SBT nessa época, não lembro. Mas, pô, muito fanático pela primeira geração. Mas aí acabei pegando o primeiro cartucho da segunda já. E, mano, comecei a aventura lá. E, tipo, a única coisa que eu conseguia achar que eu conhecia, né? Na época, que ainda não tinha saído dessa segunda geração pra gente. A gente ainda não tinha esse acesso. Que eram os PJs, né? Mano, a gente começava com os Corita, Sidakuita, Toda e eu só via PJ. E talvez Katerpi. Não, era PJ e Ratatá. Era os Pokémon que eu conhecia. E eu ficava maluco com aquela porra. Só que, mano... A primeira questzinha que você tem que ter no Silver. É que você tem que ir subindo, 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 subindo. Até um ponto em que você divide entre um caminho que tá bloqueado por uns treinadores que tão lutando com o Ratatá. Não sei se você lembra disso, Dar. Lembro. Cara que lembro. Eu tô jogando de novo essa porra aí. Ah, e o Silver é incrível, cara. A gente tá jogando até hoje. Mas aí, se você fosse pra direita, você ia subir uma montanha assim. Montanha não, né? Um caminho assim que ia chegar onde tinha uma casinha. Que era o Mystery Man. Sei lá, não lembro o nome do Mystery. Não sei das quantas. E tinha o Professor Carvalho conversando com ele. Só que, mano, eu com 5, 6 anos de idade. Sem saber que eu tinha essa direção. E o jogo não tinha essa coisa intuitiva, né? Ainda era um pouquinho dos restícios do tipo, se vira aí, meu irmão, né? Daqueles jogos que, mano, vai jogando aí e vamos ver qual é. E, mano, o primeiro diferencial pra mim, eu acredito, é o inglês, mano. Tipo, eu saí só apertando o ar. Eu só queria ver os pokémons. Eu não tava preocupado com o roteiro do bagulho. E, mano, eu lembro que eu fiquei parado muito, muito tempo na primeira parte do jogo. Primeira parte do jogo, Dark. E, mano, eu, sei lá, saí. Quando eu descobri, através dos meus amigos, né? Dos coleguinhas da escola. Que você só tinha que ir pra um outro caminho. Uma coisa tão besta. Mano, meu mundo abriu, tá ligado? Eu tinha até deixado o jogo por que meses sem jogar. Porque eu falei, mano, já não aguento mais fazer a mesma coisa. Que não tá contra Ratatá e Pidgey, tá ligado? Já tinha a porra de um Typhloser se pauta, tá ligado? De tanto arrebentar Pidgey e Ratatá, saca? E o pior de tudo, mano, é que, assim, eu também passava por isso, mano. E, tipo, a gente só tinha um jeito de terminar o jogo com revista. Pois é. Mas nessa época eu era tão pequeno que eu não tinha isso. Eram meus amigos, tá ligado? Era essa a parada. E, tipo, eu acho que abriu muito o mundo pra mim quando eles falaram, não, mano, você só tem que ir pra cá. Eu fui pra cá e pronto. O jogo virou a coisa mais espetacular da minha vida. E eu lembro que o meu segundo obstáculo naquele mesmo ano foi o obstáculo de pegar o surf, tá ligado? Tipo, quando você já tá lá indo pro sexto, pro quinto ginásio, na verdade, na Gold. E, mano, você tem que fazer, tipo, umas trocas de item pra pegar o surf, se eu não me engano. E, pô, pra você entender o que você tem que trocar e com quem que você tem que trocar, obviamente você tem que ler o texto em inglês, né? E isso eu não participei. Então, tipo, foi mais um momento, assim, que eu falei, cara, eu não faço a menor ideia do que eu estou fazendo e o que eu tenho que fazer, tá ligado? E essa foi uma barreira que, mano, me atingiu diretamente, tá ligado? Então, tipo, imagina se o jogo tivesse em português, né, Dark? Nossa, muita criança ia poder jogar. Inclusive, não só ele, né? Se você for pensar, por exemplo, Animal Crossing. Cara, eu consigo imaginar muita gente viciada no Animal Crossing no Brasil. Mas não tem por que a pessoa jogar porque tá tudo em inglês, né? E a gente vive num país onde a maior parte do pessoal não fala inglês. No meu caso, eu aprendi inglês jogando. Isso foi uma coisa que me ajudou. E eu vejo muito nintendista falando isso. Ah, porque a Nintendo está ajudando você por não traduzir porque você tem que aprender. Você que se vire aí, otário. Na verdade, isso acaba atrapalhando, né, cara? Porque, tipo, você vê que isso já te torna um obstáculo. E, porra, no final das contas, tipo, por ser um obstáculo, te desanima a entender, tá ligado? Quando, tipo, quando existe a possibilidade, assim, de você entender, pô, ele tá falando isso aqui e, tipo, eu consigo comparar as duas coisas. Eu acho que você acaba aprendendo de uma maneira muito mais natural, tá ligado? Do que te forçar, né? Jogar ali, tipo, não, você se vira aí com esse inglês aí. E, pô, no meu caso, mano, o que foi bom pra mim foi falar com os amigos. Não foi, tipo, eu tentar na sorte o inglês, saca? E, no meu caso, foi a revistinha também. Porque, mano, tipo, eu demorei muito tempo pra aprender inglês. Eu, tipo, ficava vendo com o dicionário, sacas? E eu só fui aprender inglês mesmo, tipo, depois de muitos anos jogando mesmo. E, poxa, se eu não tivesse revistinha pra terminar os jogos nessa época, eu nunca teria terminado. Tipo, pra dizer, ó, tal lugar vai ter Pokémon X, tal lugar vai ter Pokémon Y, senão é coisa do tipo. Inclusive, uma das coisas que mais salvou pra mim foi os emuladores também. Porque muito emulador tem jogo traduzido, né? É verdade. Mano, não sei se você passou por isso, mas tinha um jogo que era o Mario RPG. Tinha uma parte do Mario RPG que você tinha que escrever pérolas em inglês. Caraca, não joguei não. Eu fiquei anos, pra você ter noção, eu fiquei mais de 10 anos nessa parte. Eu só fui terminar isso depois de velho, quando eu tinha internet, e aí eu digitei na internet. Porque era uma das questões da minha vida, sabe? Eu com 7 anos tentando escrever pérolas em inglês, e aí eu com 17 anos fui lá. Vou mexer na internet, mas hoje eu vou descobrir o que era pra fazer naquela parte. Aí, pará, era pérolas. Aí eu baixei o ROM, joguei a porra do jogo, botei pérolas lá e ganhei. E finalizei aquela desgraça lá. Mas, putz, mano. Nossa. Mas aí que tá, né? Tipo, você teve como acessar um jogo, por mais que tenha sido feito por fã, né? Que, tipo, te dava um ponto de vista do que aquilo tava te significando, né? Você conseguia fazer essa comparação do tipo, pô, no inglês eles falam dessa forma, e pô, eu consegui entender do jogo com um ponto de vista em português aqui, tá ligado? Então, tipo, isso te ajuda muito mais a entender o inglês do que a parada ali que, tipo, sai jogada, né? Com certeza. E eu acho engraçado também, tipo, a justificativa, né? Por que a Nintendo não traduz, então? Porque a gente pensa, tem jogo indie que, sei lá, o jogo mais tosqueiro que você puder, imagina, ele tá traduzido pro português. Você entra lá e tá tudo em português. Às vezes é um português meio tosqueiro, às vezes é, mas dá pra entender. Aí o pessoal fala, não, porque a Nintendo tem que fazer um mega processo diferente do que só uma empresa de três, cara, ele não tá traduzido. Porque tem gente que pega os jogos da Nintendo, vamos ser sinceros, né? Não vamos ficar hipócriseis, vai que não existe pirataria. Gente, existe muita pirataria. E os caras traduzem, a porra do jogo Metroid saiu traduzido antes do jogo ser lançado, porque ele vazou uma semana antes, e três dias antes do lançamento do jogo, o jogo já tava traduzido. Como que a Nintendo não consegue? É falta de vontade. Na minha opinião, é full falta de vontade. É, como você falou, tipo, parece que o único exclusivo obstáculo pra eles é a falta de interesse. Cara, tipo, isso é mais nua e crua, porque, tipo, hoje em dia tá repercutindo bastante, né? Esse caso do Pokémon Scarlet e Violet. Mas já houveram outras campanhas anteriormente, né? Eu cheguei a ver que houve uma campanha relacionada com Portugal, mano. A gente não tá nem falando de Brasil, a gente tá falando de Portugal agora. De, tipo, quando surgiu o X e Y, saca? E houve uma campanha pra se traduzir em português de Portugal, pelo menos. E, mano, o cara tava falando que, pô, a campanha foi excelente na época, teve uma boa repercussão, e a resposta da Nintendo foi, tipo, não podemos fazer nada por agora. Tipo, mano, era mais fácil a Nintendo fingir que nem viu, tá ligado? Falar, porra, mandar uma resposta dessa, tipo, mano, caguei aí pra vocês. E se você parar pra pensar, mano, tipo, teve... Eu cheguei a ver uns vídeos, assim, de criadores de conteúdo de Pokémon, e que falaram um pouco sobre essa questão de tradução, né? Existe toda essa campanha hoje em dia, que eu acho que tá sendo uma campanha muito mais animadora, tá ligado? Existe uma expectativa pra isso, por mais que... Mano, por mais que a Nintendo pareça não ter um pouco de coração, né, em relação a isso. Mas é uma comoção, cara, que passou a bolha, né, do Pokémon, cara. Você vê aí o Casimiro, que beleza, fez um... Que jogou Pokémon em live e tal, mas que é um cara que é conhecido não por Pokémon, mano, ele é conhecido por outras coisas. Aí chegou no ponto da Juliette, né, do Big Brother, pô, fazer uns stories, né, relacionado com isso. E eu cheguei a ver também hoje uma notícia de algum cara do SBT, que também se pronunciou sobre, mas eu acho que eu não conheço. E até na gringa estão falando, até na gringa. Na gringa estão falando também. Camais gringos de Pokémon estão fazendo vídeo falando sobre isso, então não é um negócio que só tá no Brasil. E é absurdo o Tic aí não ter, sabe por quê? É primeiro que o jogo se passa na Penínsia Liberica, por mais que a gente fale, ah, não, mas é baseado na Espanha. Não, mas essa Espanha e Portugal estão no mesmo lugar, praticamente, entendeu? A gente tem, a cultura veio junto, praticamente, tanto que as nossas línguas são muito parecidas, né? E eu acho que é um absurdo os caras lançarem um jogo e não ter a linguagem completa da Penínsia Liberica, saca? Não que seja, lance em catalão, sabe? Aí é um absurdo também. Mas pensa um pouco no pessoal do Brasil. Eu acho que a Nintendo caga pro Brasil. Eu acho que a Nintendo ignora o Brasil. Tanto que, eu não sei, acho que foi com o Pokémon também, foi com o Pokémon Sword and Shield, que rolou uma propaganda daqui no Brasil que tava em espanhol, meu irmão. Puta, aí é foda, isso aí eu não lembrava, não. Tem, eu acho que foi o Pokémon. Eu lembro de ter feito um vídeo falando sobre isso, eu acho que foi o Pokémon. Foi até o Pokémon mesmo, os caras chegaram lá e postaram. E você vê, sabe, tipo, a Pokémon Company, né, é tipo a fusão da Nintendo com a Game Freak e com outra empresa que vende os bonequinhos e trabalha com as cartas. Então, tipo, cada uma tem um pedaço. Porque aí a gente pensa, Pokémon é da Nintendo, mas é parte da Nintendo. E eles pegam e passam isso pra outras pessoas. Por exemplo, a Tencent. A Tencent fez o Pokélot, o Pokélot tá em português. Uhum. Aí você tem o Pokémon Go, tá em português. Por que diabos o Pokémon da Nintendo não tá em português? Pois é. E é alguma barreira que a Nintendo encontrou ali dentro, né, de gerenciamento, que, cara, não faz sentido. Você falou, pô, eles lançaram um conteúdo em espanhol aqui no Brasil. Mano, sabe qual é o mais louco, cara? A gente viu desenvolvedores dos jogos de Scarlet Violet, se eu não me engano, ou se são os caras principais, topzera lá. Eu cheguei a ver um post disso no carro segurando a porra daquele galinho de Portugal, tá ligado? Uhum. E, pô, isso já gerou um boom na comunidade de, tipo, caralho, eles vão colocar um Pokémon português, tá ligado? E existe muita coisa, assim, que indica que existe a possibilidade de terem unido a região da Espanha com a de Portugal ali nesse jogo, tá ligado? Então, mano, se tá se construindo toda uma teoria em cima disso, né, tipo, baseado em algumas referências que a própria Nintendo trouxe pra gente, né, e já tá nesse ponto de, caralho, mano, Portugal existe aqui, galera. Tipo, por que caralho? A gente não traduziu aí, né, tá ligado? Se eles sabem até que Portugal existe, estão baseando algumas coisas nisso, tipo, caraca, mano. E nem tem aquela discussão de, ah, não, vai ter difícil contratar dublador. Não. Primeiro que tem estúdio aqui que faz o trabalho maravilhosamente bem. Segundo que, pô, é tudo texto, gente. É só, bota lá qualquer, me dá o jogo que eu traduzo o jogo. Eu traduzo três dias. Pois é, né? Três dias, não entendo. Pode mandar aqui pra casa. Pô, mano, tipo, a gente para pra pensar, assim, a galera que fala, não, porque não é igual um jogo indie pra traduzir e não sei o quê, e eles comparam isso por um lado ruim, tá ligado? Eu já vejo de um outro lado. Justamente por não ser um jogo indie, tem que ser muito mais fácil, tá ligado? Exatamente. Muito mais viável pra rolar essa tradução. Porque, mano, não é... A gente não tá falando de uma empresa que não tem condições financeiras pra isso, tá ligado? Tá falando, tá fodendo o Nintendo. Porra! Né, cara? Tipo, então... Cara, tipo, não é uma questão financeira, é uma questão de algum objetivo, sabe? Mas... Acho que é vingança, sabe por quê? Vingança? A Nintendo, na década de 90, ela veio pro Brasil e ela fez uma parceria com a Gradiente, né? E aí ela tinha... Só que aí registraram as marcas da Nintendo aqui. E aí a Nintendo não conseguia lançar as coisas no Brasil quando ela quis lançar. Porque aí teve essa batalha jurídica e tal. As duas coisas falaram. Galera, ó, sério, já registraram o Nintendo? Ah, foda-se, não vamos mais pensar no Brasil. O Brasil não existe mais pra gente, sabe? E foi mais ou menos a época que abandonou. Porque antigamente, se você for ver, tipo, o Zelda, sabe? Isso é um negócio de colecionador caríssimo. O Zelda antigo lá, o do Super Nintendo, era em português. A capa do jogo era Link, Zelda, né? Link to the Past era um elo com o passado. Olha! O Zelda, tipo, não tinha... A maior parte dos jogos depois começou a ser abandonada, entendeu? Tipo, depois da geração do Nintendo 64, que acabou a parceria com a Gradiente, né? Aí eles tentaram fazer alguma coisa com o GameCube, não deu certo. Tentaram fazer com o Nintendo Wii, né? Aí não deu certo. Aí depois disso vieram com o Wii U, nessa época que já tinha a Sony pesada aqui com a Microsoft. Aí eles tentaram vir também. Mas aí é aquilo, né, mano? Tipo, a Nintendo é foda. Eles pegam e falam, vamos lançar lá no Brasil. Mas a gente não vai produzir. A gente vai enviar pra eles e vai pagar imposto. Aí o bagulho chega aqui três vezes o valor, né? Aí isso é um problema do governo também. Mas, pô, a Nintendo podia fazer um esforço, sim, um pouco maior. Porque é um público muito grande que eles têm aqui no Brasil, né? Pô, mas você foi... Pera aí pra pensar. Se for um negócio de patente, eles não tinham que lançar Pokémon em chinês. É, também tem isso. Também tem isso. Porque, mano... Tipo, é um negócio, assim, muito surreal, né? Tipo, esse é um ano, assim, que a gente tá vendo tanta coisa que a gente não esperava, assim, no geral. E, porra, mano, continuar imaginando que os caras não vão traduzir, porra, do jogo, cara. Tipo, caraca, o jogo também não é tão absurdo, assim, que não possa contratar um maluco, cara. Um maluco só pra traduzir. Nem que leve um pouco mais de tempo que venha numa DLC. Ah, porra, fala sério, tá ligado? Não é um negócio impossível, tá ligado? Paga o salário de um maluco aí por três meses. Caraca, não é... Passa até por xenofobia, tá ligado? Porque, mano, não... Sabe, não tem uma razão muito clara. Tipo, já é uma campanha que não vem de hoje. E... E a Nintendo tá muito bem ciente disso. Eles tão sabendo até dos vídeos que a gente coloca as musiquinhas de Zelda. Não vão tá sabendo dessa rebelião toda aí. Tá ligado? Então, tipo... É verdade isso, é verdade. Eles tão simplesmente fechando os olhos, sabe? E, tipo... É uma pena, cara. É um negócio, assim, que faz parte da minha infância, né? Que construiu o meu caráter. E que, mano, se for parar pra pensar, o quanto de crianças que não tão sendo construídas em volta dessa cultura que é incrível, sabe? E tá perdendo o lugar aí pro K-pop. É, e o... Não, perdendo principalmente, sabe pra quem? Pra China. Porque eu acho que a China, tipo, sempre foi tratada como ruim em relação aos jogos. Mas hoje em dia, mano, a maior parte dos jogos que a gente joga é jogos chinês. É, tem sentido que vai dominada, né? E a China, ela pega e foca muito no nosso mercado. Tipo, jogos chineses aqui, quando sai, geralmente sai pro Brasil, ou em primeiro ou em segundo lugar. E eles traduzem o jogo tudo, criam estúdios aqui. Tem várias coisas aqui, que tem aqui de chinês no Brasil. Isso é uma coisa legal que a gente pode ver. Por exemplo, Liga Fulagens é um jogo, de certa forma, chinês, né? Não só League, mas outros jogos também. Tem outras coisas que... Free Fire também, sacas? Então eu acho um absurdo que a Nintendo pegue. E o próprio Poké-Lol, né? Que é o Pokémonzinho lá. Então eu acho um absurdo, porque eles estão perdendo. E eu acho que no final das contas, eles que vão sair perdendo mesmo. Por causa de falta de visão. Mas aí é aquilo, a Nintendo sempre teve isso, né? A Nintendo, acho que ela acertou em momentos de sorte. Porque Pokémon atualmente é de entretenimento, é a coisa que mais gera dinheiro do mundo. Tanto que eu sempre comento isso, o pessoal fica surpreso que Pokémon flopado rendeu três vezes o que o Vingadores Ultimato rendeu. É surreal, né? É muito surreal isso. Não, Pokémon GO rendeu mais do que a PIB de vários países de primeiro mundo. E olha que nem dá pra jogar no Rio, hein? É, não mesmo. Não, tem gente que tem coragem, mano. Eu não tenho não. Era, que eu não tenho coragem também, não. Pô, mano, mas é surreal que, tipo... Assim, a gente para pra pensar... Pera que agora eu perdi meu raciocínio. Para pra pensar. Eu pari pra pensar aqui e acabei esquecendo o que eu ia falar. Parou mesmo. Tipo isso. Bom, mas se a gente, assim, pensar que... Em algum momento, tá ligado? A Steam também parou de se importar com os campeonatos. Acho que esse era o ponto que eu ia chegar, né? Assim, comparando a Steam com a Nintendo, né? A Steam simplesmente lançou o CS e falou, mano, se vira aí pra criar um campeonato, tá ligado? Uhum. E a gente vê essa licença, né? Que Pokémon deu pra outras empresas gerirem, né? A gente já tá vendo, tipo, o remake do Pokémon Brilliant Diamond Shining Pro, feita por uma outra empresa, tá ligado? Uhum. E agora surgiu o Poké-Lol, tem Pokémon Go, tem... Tá vindo um Pokémon de trading card game pra celular também. Que só tem... Que só foi aberto pro Canadá até agora. Até agora. O Canadá e mais alguns outros dois países, sei lá. Uhum. Então a gente vê que a Nintendo falou, mano, eu não quero mais cuidar disso sozinho, né? A Nintendo Game Freak e a outra empresa que, se eu não me engano, se chama Creatures. É, que vende as coisas físicas. É, que tem as licenças, eu acho que dos monstrinhos. Eu acho que é um negócio assim. E... A gente vê, né, essa possibilidade de pelo menos as coisas que não são as canônicas, né? Tipo, criando laços, né, com as nossas línguas, né? E porra, a gente para pra pensar, cara, que português, né, tá incluso no Brasil, tá incluso em Portugal, tá incluso... É uma das línguas mais faladas do mundo. Porra, né, cara? Tipo, não tem como ser ignorado, sabe? E eu acho que a partir do momento que a Nintendo e a Game Freak, assim, no geral, perceberem que os outros jogos que estão envolvidos com essas outras empresas, estão criando suas comunidades, né, relacionadas com esse jogo, estão fazendo algum tipo de sucesso. Eu acho que, porra, mano, Pokémon Go, você falou aí, arrecadou dinheiro pra caralho. Pokémon United, né? Cara, eu tô vendo a comunidade de Pokémon United crescer... United não, Unite, né? É, Unite. É, Unite. Pokémon United, essa comunidade crescer mais e mais. Já teve um campeonato aí, recentemente, campeonato importante. Uma porrada de gente importante do cenário participando. E, cara, a tendência, tipo, com isso é talvez criar uma credibilidade, né? Algo mais sério, assim, e relevante em dados pra Nintendo falar, caralho, mano, a gente não pode mais ignorar o Brasil, não pode mais ignorar a língua portuguesa, sabe? É... Esse é o sonho, cara, essa é a expectativa, né? O que é curioso, né, e irônico até, é que, mano, se a gente parar pra pensar no Brasil, no mercado de games, cara, a gente tá sempre no top 5, tá ligado? Não tá nem no top 10, é top 5. Isso que tem pirataria pra caralho. Porra, né, cara? Se não tiver... Ó, vamos lá, na melhor das hipóteses, a Nintendo lança no Brasil, por 250 reais o jogo, que é um valor alto hoje, mas, porra, não é 550 a conta que é o preço de lançamento no Brasil de jogo da Nintendo, né? Mas, tipo, os jogos de Playstation geralmente saem por esse valor. Ou, na melhor das hipóteses, você consiga comprar um jogo da Nintendo por 170 reais, totalmente traduzido pro português. E você possa comprar isso de maneira fácil também, porque não é fácil comprar a Nintendo no Brasil. Tipo, você ir no shopping, ou na Americanas e coisas do tipo, e comprar um jogo físico, não um cartão que te dá uns dinheiros lá pra você colocar o jogo, entendeu? Mano, acabaria a pirataria drasticamente, reduziria muito. Não porque a... Porque eu acho que, assim, o Gabe Newell, ele fala isso, que a pirataria não é só uma questão de valores. A pirataria é uma questão de acessibilidade. Se você tem aqui um clique, um pirata, e pra você comprar o jogo, você tem que sair de casa e ir longe pra comprar, você vai apertar o botão e vai jogar o jogo, independente de você ter ou não o dinheiro. E é verdade, porque eu, por exemplo, eu não tenho dinheiro pra comprar os jogos. Eu pego, compro um jogo por mês e olho lá, entendeu? Então, e eu antigamente, eu também não tinha dinheiro pra comprar, e eu, às vezes, demorava mais, muito mais tempo pra comprar, eu tinha que esperar uma promoção pra comprar, mas eu acabava comprando. E eu comprava porque eu queria fazer coleção, inclusive tá aqui a minha coleção de jogos, ó, só de Playstation, Xbox 360 aqui, e aqui de computador. Tipo, são jogos que eu comprei naquela época, entendeu? Aqui, ó, as caixinhas de jogos de computador também. E eu ia comprando quando eu podia, e, pô, eu jogava muita coisa pirata, mas eu, sempre que eu tinha oportunidade, eu comprava. Eu acho que todo mundo pensa assim, né? Pô, eu gosto muito daquele jogo, uso pirata, mas aí eu tenho a oportunidade de ter olho original, você vai, com certeza, vai ser, você vai comprar o original, né? É verdade. E as promoções que a Nintendo faz no Brasil são absurdas. Tipo, ah, olha, galera, ó, Pokémon Sword and Shield aqui, ó, tá 250, hein? Se eu fosse você, eu comprava agora, hein? Vai subir pra 300 amanhã, hein? Caraca, cara, é muito injusto, né? Tipo, e a gente ir na Parame pra pensar, tipo, exclusivamente sobre o Brasil, né, cara? Tipo, 300 conto, mano, é tipo, três vezes mais, né? Seria 30% de um salário mínimo, né? É. Mano, 30% do salário mínimo é coisa para a caceta, tá ligado? É, e isso entra na questão de uma coisa que eu vejo o pessoal reclamando da pirataria. Não, porque se você não tem dinheiro, não compra, não sei o que, não joga, porque você não pode, não sei o que. E aí eu, tipo, agora tá fazendo sucesso uma thread lá no Twitter, que é de ficar postando a sua coleção do Nintendo Switch. Aí eu pensei, posto, eu ia postar o Nintendo Switch sozinho, porque essa é a minha coleção do Nintendo Switch. E, mano, eu tava fazendo cálculos, chutando que cada um pagou 400 conto em cada jogo ali, que, lembrando que o jogo no Brasil é 550, jogo de Switch no Brasil é 550. Tem coleção ali de 39 mil reais. E eu não estou falando, aqui nessa mesa, gente, isso aqui, no máximo, principalmente os Xbox 360, que eu comprava no Canadá com promoção. Aqui, gente, 39 mil reais, acho que 39 mil reais compra meus gatos, compra minha casa, sei lá, é muita grana. É um carro, né? É muita grana. É um carro, e o pior, no Switch só. Porque, pensa, Switch não tem tanto tempo assim pra pessoa pegar e gastar 39 mil reais no Switch. Pô, se a pessoa pegou e comprou isso ao longo do tempo de vida do Switch, ela gastou 10 mil reais por ano comprando no jogo de Switch. Caraca, mano, é muita coisa, mano, é muito absurdo. Com essa grana, eles não conseguem pagar o salário de um cara por 3 meses pra traduzir o jogo? É, exatamente. Não, só uma dessas pessoas aí com a coleção já paga a tradução. Pois é. E é um absurdo, mano, que essas pessoas vão e ficam criticando essas pessoas, como se a gente... Porque são, obviamente, pessoas ricas, mano. Porque eu acho que, embora que tinha uma menina que possui uma coleção dela de 40 mil reais, mas a parede dela é toda arremendada, assim, sabe? É, é a prioridade, né? É igual a prioridade do Nintendo, tá ligado? O senhor é, pô, nintendista real mesmo, saca? Tem um meme de Nintendo também, o cara jogando GameCube, e ele tá tipo num cativeiro, assim, sabe? É um... É aquele tijolo de pedra, assim, a parede. Caraca. Tudo zoado. Aí tem um colchão, que na verdade é aquele colchão super zoado, e aí tem uma televisão de tubo, um GameCube conectado e uma foto, assim, sabe? Um quadro do Shigeru Miyamoto na parede. Caralho, é que é? Muito bom, muito bom. É mais ou menos isso que o pessoal faz, mano. E pra mim também, porque eu gosto muito de jogar, então eu pago esses valores aí. Mas é um absurdo. Tipo, eu fico muito desanimado de pegar jogo da Nintendo por causa disso, porque eu sinto que eles cagam pro Brasil. Embora que agora eles traduziram, por exemplo, Mario Party. Olha só que coisa incrível, né? Traduziram Mario Party. Colocaram alguém pra falar lá, começou, perdeu, que pena. E alguém, o tio da padaria foi lá e escreveu três frases em inglês, que é o que tem no jogo. Parabéns, você ganhou a estrela. Putz, você perdeu a estrela. O Bowser, nossa, vou te roubar. E pronto, acabou. Aí é essa tradução do Mario Party, né? Agora a galera vai ficar puta, mas é a realidade. Pois é. Mas pelo menos fizeram alguma coisa, né? Isso é o que é mais importante. É, eu acho que já é um passo, né? É um passinho, mas é um pequeno passo pra... Pra humanidade, né? Mas, assim, a gente tem que parar pra pensar também, ligado? Que, tipo, existe muita gente que confunde, né? Tipo, uma crítica construtiva de uma simples crítica não construtiva. De um xingamento, sei lá, de uma diminuição, né? A gente viu muito isso quando a galera diminuiu muito o jogo de Legends Arceus, né? Arceus, por conta do gráfico. Sendo que o jogo, ele tem os seus lados bons e os seus lados ruins. Mas a gente consegue... Mas os lados ruins são muito maiores. É, não. Tipo, isso realmente divide a opinião. Não tem como discernir. Mas a questão principal é que nessas horas rola uma dificuldade da galera de entender, tipo... Aonde a gente quer lutar pra melhorar, tá ligado? Eu acho que é super válido. Tipo, apesar de falar, pô... O jogo, ele tem essa pegada de gráfico não desenvolvido e tal. Mas não falar, pô, o jogo é uma merda por conta disso, tá ligado? Acho que isso é resumir muito. E ao mesmo tempo, também, da galera entender que, tipo... A gente precisa cobrar que os caras melhorem o gráfico, mano. Tipo, a gente precisa que uma coisa que, tipo, não esteja no patamar esperado, tá ligado? Cresça. E, tipo, a gente só vai conseguir mudar as paradas se a gente se posicionar, sabe? É... Com certeza. Uma coisa, assim, que eu vejo muito, né? Tipo, a galera passar pano pros negócios da Nintendo. Assim como passa um pano também pra Playstation, passa pra Xbox. É tipo vestir com as camisas de uma parada muito sem noção. Ao invés de simplesmente ouvir uma crítica construtiva. Pensar num feedback. Pensar numa mudança, tá ligado? Pra melhor. E quando eu penso, assim, na Nintendo, cara... Tipo, é uma empresa que, pô, gerou algumas coisas que fazem parte, realmente, da minha construção como pessoa. Fazem parte da minha vida, né? Tipo, mano, eu tava jogando Pokémon Ruby agora, tá ligado? Eu tenho quatro tatuagens de Pokémon no meu braço, tá ligado? Então, são coisas que significam alguma coisa pra mim, sabe? Aqui no meu cenário, ó. Olha só quem tá aqui, ó. Pois é. Olha quem tá aqui também, aqui, ó. Não, olha o meu nick, mano, pô. Pois é. E tipo, a Nintendo tem essa filosofia de que é pra família, né? E quando a gente pensa na base da família, a gente não tá pensando no cachorro oculto, tá ligado? A gente tá pensando na... Ó o conservador, hein? Falando da família, a base da... Não, mas é que, tipo, a base da família ali, tipo, na reunião familiar, assim, mano, é a criança, saca? E tipo, a gente vê muito no Pokémon, cara, você vê o anime de Pokémon que ele é voltado pra quem é criança, tá ligado? Pra estabelecer uma conexão com a criança nova que não conhece Pokémon, tá ligado? O anime todo, assim, sabe? E isso é uma crítica que eu faço hoje, que, mano, eu queria que tivesse o anime de Pokémon pra criança, mas que também tivesse pra adulto, tá ligado? Mas, onde eu quero chegar com isso? É que, mano, a filosofia da Nintendo é quero trazer novas crianças, né? Pra conhecer a cultura de Pokémon. E a partir do momento que você exclui uma grande parcela das crianças do mundo por uma questão de língua, mano, talvez essa filosofia, ela tem que ser, né, retrabalhada, saca? Com certeza. No sentido de, pô, mano, eu vou fazer um jogo, então, de Pokémon mais adulto aqui nessa porra, porque, caralho, tem uma grande parcela da população aqui que só vai entender inglês se já tiver uma certa consciência, né? E essa é a minha grande crítica, tá ligado? Se a Nintendo levanta essa bandeira de família e de reunião, né, tipo, com criança e pai, e, tipo, quero estabelecer uma nova conexão o tempo inteiro, eles estão fazendo isso errado, tá ligado? Exatamente. Eu acho que precisa, né, tipo, pensar mais nisso, cara. Uma criança não vai saber falar inglês. É isso aí, gente. Então, Nintendo, tome vergonha na sua cara. Pra finalizar o vídeo, Tiki, então, novamente, quero agradecer você por estar aqui comigo, por fazer essa conversa. Eu que agradeço, cara, agradeço aí o convite. Tiki aí ainda existe aí, pra comunidade do Ligua Flávia, né? Não, não, agora eu tô mudando meus ares, cara. Tô mudando meus ares, tô recomeçando. Tá lançando o álbum. É, o álbum aí pra estrear, tô fazendo todo um financiamento coletivo aí. Se tiver interesse em ouvir as musiquinhas, mano, procura o Tiki aí no Spotify. Tem muita coisa além do League of Legends, né? E tem muito mais coisa por vir, que eu também quero focar em outras coisas, tá ligado? Vamos ver aí, tipo, fazer mais uns vídeos que não tenham a ver com música, que não tenham a ver com LOL, não tenham a ver com Pokémon. Vamos ver o que tá por vir, né, não, Tiki? É isso aí, mano. Bom, então agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado. Um grande beijo. Um grande abraço. E segue a gente aqui embaixo, cara.